Esse vídeo eu trago pra vocês uma atualização aqui de segurança para o Galaxy S20 FE, tá bom? É uma atualização de segurança aqui para o mês de novembro de 2021. Lembrando que a gente já vai pra dezembro hoje, tô gravando esse vídeo dia 27 de novembro, tá certo? Aí muitos vão falar, meu, já estamos indo pra dezembro, a Samsung vai lançar só agora a atualização de novembro? Cara, isso é muito rápido, tá bom? A maioria dos smartphones recebem essas atualizações que eram pra ser mensais, recebem realmente bem atrasada, uma data bem atrasada. Meu Motorola, sei lá, um mês, dois meses depois da Motorola Edge aqui, um mês, dois meses depois aqui, somente ele vem recebendo as atualizações aqui que eram pra ser mensais, tá certo? Então, mas enfim, vamos ler aqui ó. Segurança do seu dispositivo foi aprimorada, uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E para obter melhor do seu aparelho, mantenha atualizado e verifica as atualizações de software regularmente, tá certo? Então aqui ele não especifica exato aqui o que é que veio nessa atualização, mas, cara, uma atualização de segurança, geralmente apenas aqui melhora a segurança do seu smartphone, tá certo? Dificilmente aqui, pelo menos aqui na página da Samsung, a gente tem aqui grandes melhorias, né? Até porque o sistema já é muito redondo, mas eu vim falar aqui, tá bom, de forma bem rápida pra vocês, respeito do Android 12 barra One UI 4.0 aqui no Galaxy S20 FE, tá certo? A primeira lista que saiu oficial, tá certo? Dizia que esse smartphone receberia aí em meados de dezembro, tá bom? Agora, dezembro, beleza? Mas, cara, é uma lista oficial, porém, não é uma lista aplicada ao Brasil, tá galera? Pro Brasil, já vazou uma lista, tá bom? Cara, já tá em todos os sites aí, se você não viu ainda, você vai ver aqui agora nesse vídeo. Basicamente, esse smartphone é bem provável, né? Que vai receber aí lá em meados de fevereiro de 2022, tá? Não se sabe por que esta demora aqui para essa atualização chegar no Brasil, tá certo? Então, cara, praticamente dois meses de diferença aí em comparação com os smartphones, né? Dos Estados Unidos, né? Europa e tal. Mas, enfim, apenas em fevereiro de 2022, tá? Pode ser que a Samsung adiante, tá certo? Já aconteceu, beleza? Disso aí na One UI 3.1, 3.5. Já aconteceu sim, inclusive no meu S10 Plus, antigo S10 Plus aqui, que vocês já viram muito aqui no canal. Mas, galera, é isso, beleza? Mantenham sempre o seu smartphone atualizado, tá certo? Já tá instalado, vamos instalar agora aqui. E, meu, mantém atualizado. Verifiquem aí nas configurações, se não tem nenhuma atualização, tá certo? Samsung, até mesmo aqui para os intermediários, né? Todos os seus intermediários, eles sempre deixam as atualizações aí para vir todos os meses aí. Mas, enfim, verifiquem, deixem atualizado. E é isso, galera. O vídeo mais rápido hoje aqui, beleza? E próxima semana vamos voltar aqui com os vídeos, né? Normalmente postados aqui todos os dias. Vou me esforçar para isso, tá certo? Essa semana realmente foi bem punk, não deu para fazer tudo aí todos os dias, tá certo? Também estou fazendo alguns testes aqui no canal, beleza? Aí o YouTube anda muito estranho aí. Mas, cara, se você apoia o meu trabalho, curte o meu trampo, meu, deixa o like aí, é grátis, beleza? Se inscreva no canal, que isso vai me ajudar demais. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!